Música Música Deve em puta, sobe em puta Vai conversar A novinha da manguinha Vida na vara A novinha da manguinha Tu na frente e eu atrás Vida de quatro Vida de quatro Vida de quatro, vida de quatro Vida de quatro, vida de quatro Vida de quatro A novinha da manguinha Vai conversar Vai conversar Vai conversar Deve em puta, sobe em puta Deve em puta, sobe em puta Vai conversar A novinha da manguinha Vida na vara A novinha da manguinha A novinha da manguinha Tu na frente e eu atrás Tu na frente e eu atrás Vida de quatro 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 Vida de quatro